O programa Forma de hoje apresenta tudo sobre o lançamento imobiliário mais esperado da região de Ribeirão Preto. É o Alphaville Ribeirão Preto, presente em 17 estados brasileiros. Alphaville Urbanismo agora chega aqui em nossa cidade. E você vai ficar sabendo tudo sobre o Alphaville no programa de hoje. Alphaville Urbanismo é consagrada como referência em desenvolvimento urbano planejado. Alphaville traz um novo conceito de moradia para Ribeirão Preto. Com oferta de lotes residenciais e comerciais que conciliam preservação ambiental, expertise em planejamento urbano e infraestrutura altamente qualificada. Então a partir de agora você confere tudo sobre esse grande lançamento que é o Alphaville Ribeirão Preto. Agora estou com o diretor comercial da Alphaville Urbanismo, Fábio Vale, também presente aqui em Ribeirão Preto. Esse grande hoje foi praticamente um treinamento, foi algo inesperado para os corretores. Algo inusitado nunca aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Vocês levaram os corretores para conhecer o Alphaville Flamboyant em Goiânia. Como foi isso? Como foi o dia deles? Foi isso mesmo, Fábio. A gente está em uma data muito importante hoje. Primeiro, Ribeirão Preto merece toda essa atenção. A gente tem se deparado com profissionais de vendas da mais alta qualidade. E a gente resolveu então levar uma equipe de aproximadamente 200 corretores para conhecer o Alphaville Flamboyant em Goiânia, que é um empreendimento premiado internacionalmente, que recebeu em 2005 o prêmio de melhor empreendimento do mundo. Então a gente achou que seria muito interessante levar essa equipe que está muito leal ao nosso projeto, ao nosso processo de vendas. Então foi uma caravana para lá com 200 corretores. Passaram o dia, a gente aproveitou a visita para fazer uma palestra de urbanismo lá em Goiânia. O pessoal gostou muito e hoje também simboliza o dia da abertura oficial do nosso stand de vendas aqui na área, onde será o futuro Alphaville Ribeirão Preto. E agora vamos falar um pouquinho o que é Alphaville. Alphaville já tem 35 anos de história, já está presente em 17 estados brasileiros. Então fala um pouquinho, pessoal de casa, o que é Alphaville, a marca Alphaville, a grife Alphaville. Bom, a empresa, a marca começou em 73, é uma empresa com quase 40 anos. Essa empresa até 95 atuou no estado de São Paulo, aonde começou o conceito Alphaville. E a partir de 95 a empresa expandiu a sua atuação para fora de São Paulo. Começando pelo interior de São Paulo, por Campinas, depois Belo Horizonte, Salvador, Goiânia. E hoje atinge 40 cidades em 17 estados. É a empresa líder da América Latina em urbanismo. É uma empresa super premiada, com mais, a gente sempre gosta desse número, são 34 milhões de metros quadrados já urbanizados. Quer dizer, não existe um paralelo no mercado com esse know-how, com esse expertise. O nosso negócio é projeto urbanístico. Enfim, é uma empresa dedicada exclusivamente a projetos urbanísticos de grande escala, como no caso aqui do Alphaville Ribeirão Preto. E também, no caso aqui, a área foi muito bem escolhida, lógico. Vocês pesquisaram durante muito tempo, faz muito tempo que vocês estão para vir, e vieram na hora certa, né? É, a gente sofreu um pouquinho, né? Durante esses 10 anos, é um dos negócios, viu, Fábio? O mais que a gente tem dentro de casa, né? É um projeto mais antigo da nossa empresa. E a característica da área nos deu coragem e disposição para aguardar todo esse tempo. A gente sabia que não podia ser em nenhuma outra área. Essa área é espetacular aqui em Bonfim Paulista, uma área com topografia especialmente delimitada, né? É possível você fazer um projeto de altíssimo padrão numa área como essa. Então, tudo isso nos motivou a aguardar todo esse tempo, e a gente não via a hora de chegar. E ainda bem, e que bom que agora, em 2010, que a gente consegue entrar no ano de 2010 com um projeto desse quilate, num projeto com essa qualidade aqui em Ribeirão Preto. Nosso programa é mais focado mesmo em arquitetura, interiores, essa parte mais design também. E os arquitetos, os designers de interiores, podem ficar bem animados, né? Porque vai ter muita casa e o padrão também para fazer, né? Então, o pessoal pode ficar bem animado, né? É isso mesmo. Talvez um dos nossos grandes parceiros, né? Os formadores de opinião são os profissionais de arquitetura, de engenharia, enfim, de decoração também. E a gente sabe que um projeto Alphaville oferece uma nova dinâmica para esse mercado em cada cidade que a gente passa. Você mencionou bem, são aí centenas de casas que serão construídas aqui, depois outras centenas, depois você tem aí as decorações dessas casas, né? Os projetos de decoração. Então, a gente considera, a gente tem o maior carinho e admiração pelos profissionais. Agora, inclusive, a gente vai, nos próximos dias, nós teremos um evento que será Construindo a Sua Casa em Alphaville, onde nós convidamos os arquitetos e engenheiros da cidade para conhecerem um pouco mais dessa característica que transformou a Alphaville na líder da América Latina em urbanismo. Para eles realizarem também os projetos, tem o memorial descritivo, tem tudo isso, o kit do proprietário também que vocês entregam, que é um negócio bem legal, eu vi no site de vocês também, é fantástico. É, a gente tem algumas orientações construtivas, por exemplo, no Alphaville você não pode fazer muro em frente à sua casa, você tem que respeitar os recus laterais, tudo em prol da harmonia das residências, né? É importante que se diga que a gente não interfere no gosto, a gente não interfere no estilo das casas, com telhado, sem telhado, isso fica a critério de cada cliente. O que a gente faz é criar um conceito urbanístico de primeiro nível, de primeiro mundo, para que as casas convivam de forma harmoniosa. E o que a gente está falando com isso, Fábio? A gente está falando em valorização imobiliária, né? O empreendimento ganha em valor, e as pessoas acabam por fazer um grande negócio imobiliário. E o que eu ia falar? Agora falando aí para o pessoal, os investidores também, o pessoal que vem morar aqui também, tanto o que vai investir, como o que vai morar. Então, o Alphaville é conhecido em todo o Brasil, em todos os empreendimentos que vocês já lançaram, que a valorização é acima da média do mercado, e muito acima, né? Esse é um dos nossos grandes diferenciais, a gente tem aí históricos de valorização muito acima da média dos mercados. A gente tem hoje um grupo de investidores que acompanham o Alphaville pelo Brasil afora, que desde que sejam Alphaville, eles têm interesse na aquisição. E é muito importante dizer que as pessoas têm essa valorização imobiliária, porque a tabela que nós usamos, a tabela de vendas, que a gente disponibiliza no momento da abertura de vendas, ela sempre tem uma condição de pagamento e um preço diferenciado. Então, é o preço de oportunidade, a gente dá a melhor condição para quem comprar na frente. E óbvio que a partir do segundo, terceiro, quarto dia, as pessoas que compraram no primeiro dia, já percebem que ganharam, já tem um valor naquilo que elas adquirem. Então, é muito importante essa mensagem de que as pessoas que fizerem a confiança, o nosso negócio, nos primeiros dias, na arrancada, sempre se beneficiarão da melhor condição de compra. E essa primeira fase de implantação do Alphaville, Fábio, quantos lotes residenciais e comerciais? Você pode já adiantar isso? Posso. A gente, nesse primeiro momento, a gente vai disponibilizar aproximadamente 600 lotes residenciais e 80 lotes comerciais. É um produto relativamente pequeno. A gente adianta que é muito importante que os interessados se antecipem, visitem o nosso stand que está aberto a partir de hoje, se informem com o corretor da sua confiança. Também é muito importante dizer que nós temos 24 imobiliárias participando do projeto. Então, o cliente pode ficar absolutamente à vontade. Ele vai procurar o corretor que sempre fez negócios para ele. Ele vai procurar o corretor que ele mais confia, ou no corretor que é o pé de coelho dele. Ele tem que ficar à vontade, mas é muito importante que ele faça isso logo, para que no dia da abertura de vendas ele possa vir e tomar uma decisão segura de compra. João Paulo Fortes Guimarães, diretor da Fortes Guimarães Coelho da Fonseca, aqui de Ribeirão Preto. João Paulo todo mundo já conhece. Ele acompanhou o grupo de corretores que visitaram, na data de hoje, o Alphaville Flamboiã em Goiânia, João Paulo. É isso, Fabinho. Foi fantástico. Antes da gente ir para a Goiânia, nós tivemos treinamento, todas as imobiliárias tiveram treinamento nas suas imobiliárias, pela Alphaville, pela CIA, que ajuda a Alphaville nesse caso. E hoje nós saímos daqui cedo, fomos até o plantão, no plantão pegamos um ônibus, fomos até o aeroporto, e no aeroporto pegamos um avião, fomos até Goiânia, em Goiânia pegamos um ônibus, fomos até Alphaville, almoçamos, tivemos uma palestra fantástica, o dia estava maravilhoso. Todo mundo está muito empolgado, com muita vontade de poder trabalhar. É um orgulho para a gente poder trabalhar nas vendas de Alphaville, a imobiliária forte, mas está muito feliz de estar participando desse evento. É isso aí. Vamos apresentar um pouquinho já para o pessoal de casa. Lógico, quem vier aqui no estande de vendas vai conhecer a maquete maravilhosa, uma maquete gigantesca mesmo, que mostra essa primeira fase do Alphaville. que está aqui, apresenta o público.